Uh, baixa mais um gol Oxê gostosa, baixa mais um gol Uh, atenção em seu mandato Quero fé da punta pro alto Baixa tipo, tá sentando na mão Isso é a morte, é do pé do mago Xé, Xari, baixa mais bambi Uh, sei que tu queres assim Sem vingosa e diz que está curtindo Pega e ainda não vim, fala em drama vim Uh, baixa mais um gol Oxê no fim é baixa mais um gol Uh, baixa mais um gol Uh, baixa mais um gol Oxê no fim é baixa mais um gol Uh, baixa mais um gol Oxê gostosa, baixa mais um gol Uh, tô na gostosa, agarra, puxa Tão conduzido, tipo roubei o bucha Entrou-te em placa e putas no alto Tanta feiticeira, puxa Oxê gostosa, senta a quebra, baixa Me controla, vim Oxê gostosa, senta a quebra, baixa Me rebola, puxa Tão coxas tão grossas que eu sou foco, baby Assim eu perco o foco, baby E sempre que eu te troco, quero até subir Baixa só um pouco, baby, eu sono Ya tamam Giro bem, limpino Tanta feiticeira, persuade Tanta feita a quebra Returns bem, firmino Tanta feiticeira, puxa Tu queres que eu baixe mais, eu não te bode, sou algo que bate mais Faça um milagre, eu não vou baixar se tu fosse um bate Eu não sei o que eu me cago, eu não vou baixar se tu fosse um bate Vamos lá, vamos lá Boa! 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 Boa!